Música Abenção 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 Onde Havia Passou Uma Nuvem Se formou Onde havia Uma alegria Outra soient Abenção A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou Violando até o dia, quando houver mais alegria, eu procuro por você Cansei de derramar inútilmente em duas portas as decisões Desde meio em meio, ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou Violando até o dia, quando houver mais alegria, eu procuro por você Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou Aplausos